Ah mano, vai se fuder, toda vez que eu acabo de acordar eu vejo a notícia que me faz querer gravar um vídeo, velho Na moral, vocês tão vendo, eu acabei de levantar da cama, é impressionante, velho Mas enfim galera, acabei de gerar uma notícia aqui, falando que o Playstation 4 já foi descontinuado lá no Japão, tá ligado? Playstation 4 Pro, Playstation 4 Fat e alguns modelos do Slim Vai ter só um modelo do Slim que vai ser continuado a fabricar, que é o Jetpack Mas, isso pode indicar uma parada meio complicada, porque, antes de ontem, eu tinha visto a notícia também de que o Playstation 5 Tava tendo o pior lançamento, desde o Playstation 4, ele vendeu aproximadamente a mesma coisa que o PSP E a gente sabe que o PSP não vendeu tanto assim não, cara, na época dele, quem virou mesmo, foi o DS O PSP pode ser um console portátil foda pra caramba, mas o DS vendeu muito mais do que o PSP Por motivos óbvios, né? Eu acredito Mas, isso pode significar uma parada muito louca, mano Será que o pessoal vai descontinuar o Playstation 4 no mundo inteiro, velho? É foda, porque a gente tá tendo uma demanda muito louca pelo Playstation 5 Eu, sinceramente, achei que não seria essa loucura, pelo menos aqui no Brasil, sabe? E você nem encontra o Playstation 5 em lugar nenhum pra comprar Na hora que o negócio entra em estoque numa loja online, nem em segundos o bagulho acaba, sabe? E é um videogame caro, velho, um safado É um videogame que custa 4 mil e cacetada, velho A gente não tá vendo essa loucura com o Xbox, o Xbox tá sempre em estoque É meio difícil de encontrar, é, mas a galera não costuma ligar muito pra isso É impressionante, porque, tipo assim, cara, sai o Xbox e o Playstation 5, velho, a galera vai no Playstation 5 sem dó Tem muita gente que gosta muito do Xbox, eu entendo isso, velho Mas, velho, aqui no Brasil a gente não tem uma cultura de Xbox Porque o Xbox 360 foi o primeiro Xbox que realmente teve um lançamento notável aqui, né? Que a galera realmente pensou, caramba, velho, eu tô pensando em comprar um Xbox É, porque o clássico, eu acho que ele não foi lançado aqui no Brasil oficialmente Eu só acho, se eu tiver errado, por favor, me corrijam, tá ligado? O Xbox clássico não foi um videogame muito popular aqui Porque ele era muito mais caro do que o Play 2, né? Na época era Gamecube, Play 2 ou Xbox clássico, né? E a gente sabe claramente que foi o Play 2 que ganhou aquela geração Tanto que ele foi fabricado até no início de 2013 E assim, cara, eu não lembro de ter visto pelo menos uma pessoa que eu conheça, né? Inclusive gente que não joga videogame que já teve o Play 2 É impressionante, tá ligado? Gamecube eu conheço um menino aqui na rua Agora Xbox clássico eu não conheço ninguém Eu não sei que a galera, boa parte das pessoas Pelo menos no meu ciclo de amizades conheceu o Xbox a partir do 360, saca? Então o Play 2 foi o console que mais teve impacto cultural aqui no Brasil Mesmo por causa da destrava dele É muito fácil jogar o Play 2, entendeu? A galera já comprava o Play 2 da loja destravado Pra comprar joguinho no cabelô Pra criança jogar, por exemplo, né? Daí a gente veio com essa parada aí O 360 eu achei que ele ia mudar um pouco as coisas Mas acabou que não, saca? Veio o One e cagou com tudo que o 360 construiu, saca? Pelo menos no lançamento dele Aí o One ficou meio apagado em cima do Playstation 4 Mesmo por causa dos exclusivos também Porque eu, particularmente, João Vitor Mano Jobs Acho que os exclusivos da Microsoft são meio xoxos Eu sou mais sonista exatamente por esse motivo do Play 2 que eu falei com vocês Então eu acredito, cara, que o Playstation aqui no Brasil Ele faça tanto sucesso assim Exatamente por esse motivo, cara Ninguém tá tão acostumado assim com o Xbox Com os exclusivos da Microsoft, sabe? A Microsoft teve aquela chance de voltar a subir com o Scalebound Véi, sinceramente Penso comigo que o jogo, se ele fosse lançado Provavelmente ia estar muito ruim E ia ficar na mesma, saca? Empolgou mesmo só no trailer Como qualquer outro trailer faz Enten Foi desse naipão Vocês lembram do Enten, né, véi? Foi aquele fiasco no lançamento Os caras cancelaram pra fazer um rework completo no jogo Saber Punk 2077, tá ligado? Tava todo mundo hypado Saiu aquele cocô de jogo É... Deixa eu ver mais qual aqui É... Falau de 76 É impressionante, cara Mas é foda Eu, sinceramente Acredito que essa geração do Play 4 Não vai durar tanto assim, não Porque foi a mesma coisa com o PS Vita, véi Vocês lembram disso? PS Vita foi descontinuado no Japão Passou... Acho que nem um mês direito Eles descontinuaram o Vita no mundo inteiro, tá ligado? É... O com o PlayStation 2 foi a mesma coisa Ah, foi descontinuado lá no Japão Cara É impressionante O PlayStation 4 Pro Que foi a última versão do PlayStation 4 Foi descontinuado assim logo de cara Na moral E olha que o Japão É aonde a Sony Tem a sua sede A Sony é de lá A Sony é de Japão, mano A Sony é japonesa, cara E os camaradas não tão conseguindo atingir o público necessário pro Japão É claro, porque o suitão da massa tá dominando lá, véi Na moral Eu acho, sinceramente Que a Sony deveria de pensar em fazer um novo portátil, cara Um novo portátil urgente Porque senão vai começar a dar ruim Cara, véi Eu acho que a Xbox não tem tanto peso comercial assim lá no Japão Tanto que eu não vejo muita gente comentando sobre isso A Microsoft, ela é mais ocidental, tá ligado? Agora a Sony é oriental, véi O bagulho vem de lá, mano É... Nintendo Switch é a mesma coisa, né? E assim... Jovem de jogos importados Sempre foi um tipo de console que fez muito tipo de... É... Fama, saca? Desde o Game Boy, saca? Game Boy sempre foi um console legal Game Boy Advance, Game Boy Call, Nintendo DS, 3DS Sempre fizeram muita fama, mano Sempre vendeu pra caramba 3DS vendeu com força, cara Nú! 3DS pode ser um console caro pra nós aqui Mas em qualquer outro lugar do planeta Você vai conseguir comprar esse bagulho barato Então... Não tem como, né, cara? Não compara Então, assim, eu queria que vocês mandassem nos comentários agora O que vocês acham dessa notícia Eu vou deixar a fonte aí na descrição Pra gente poder dialogar um pouquinho melhor sobre essa parada Um grande abraço pra vocês e até a próxima É nóis!